Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Cubot X18 Plus e o Verne M6, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Cubot X18 Plus rodando Android 8.0 e do lado direito o Verne M6 rodando Android 8.1. O Cubot X18 possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usa tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. Já o Verne M6 possui uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 1440x720, usa tecnologia IPS e também não possui nenhum tipo de proteção na tela, o PPI é 282. Na parte de processador é igual nos dois, se trata do MT6750T de 8 núcleos, 4 de 1.5 e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali-T860 MP2. Na parte de câmeras, o Cubot X18 Plus possui uma traseira da Samsung e uma frontal da Galaxy Core, traseira de 20 megapixels com um auxiliar de 2, frontal de 13. Vale lembrar que a traseira dele grava em 1080p a 30 fps e ele possui flash tanto na câmera traseira quanto na frontal. Já o Verne M6 não possui as fabricantes das suas câmeras divulgadas, a traseira possui 13 megapixels com uma interpolação para 16 e a frontal 8 com interpolação para 13. Vale lembrar que a traseira grava em Full HD 1080p a 30 fps e ela também só possui flash na traseira. Na parte de memória RAM e memória interna, ambos possuem 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz para o Cubot X18 e 667 para o Verne M6. Memória interna dos dois, 64 GB expansível até 128. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips ou você coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico e a bússola no caso do Verne M6. Na parte de bateria, o Cubot X18 possui uma bateria de 4000 mAh, fabricada pela Cubot com entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Verne M6 possui uma capacidade de 3.300 mAh, fabricada pela Verne com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo em metal, auto-function para baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 178 gramas para o Cubot X18 e 150 gramas para o Verne M6. Chegamos então na parte do preço e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é calculada a partir da pontuação do AnTuTu dividida pelo valor do aparelho. No caso do Cubot X18, ele está sendo encontrado por 560 reais no link da descrição e também no primeiro comentário e a nota ficou em 69.64. Já o Verne M6 está sendo encontrado por 450 reais no link da descrição e também no primeiro comentário e a nota de custo-benefício ficou em 88.61. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. No quesito tela, o Cubot X18 ganhou porque ele possui uma tela de maior resolução, assim ela consegue mostrar mais detalhes de imagens que tem muitos pixels, já que ele tem uma tela Full HD, enquanto o Verne M6 tem uma tela HD. No processador, como é o mesmo processador, deu empate. No quesito câmeras, como o Cubot X18 usa sensores que nós conhecemos, que nós temos imagens na internet, e o Verne M6 possui câmeras que não tem nem a marca divulgada, e também pelas imagens que eu vi do Cubot X18, da câmera D e da câmera do Verne M6, dá para afirmar que as câmeras do Cubot X18 são melhores. Além do fato que para muita gente não é muito importante assim, o Cubot X18 possui uma câmera auxiliar na traseira. Para quem gosta daqueles efeitos da câmera auxiliar, é um detalhe importante a se ver. No quesito memória RAM e memória interna, o Cubot X18 ganhou porque ele possui uma memória RAM um pouco mais rápida, e em algumas aplicações isso faz um pouco de diferença. Conectividade, como vocês viram, e até pelo fato deles terem o mesmo processador, muitos aspectos, todos os aspectos da conectividade são iguais. Bateria, quem ganhou foi o Cubot X18, porque ele tem uma bateria maior, e também pelo fato de usar o mesmo processador o consumo não muda. Até porque se a gente pegar o consumo de bateria de uma tela Full HD para uma HD, a diferença não é tão grande assim. Mas, no quesito custo-benefício, a história muda e quem ganha é o Verne M6. Total, 4 pontos positivos para o Cubot X18 e 1 ponto positivo para o Verne M6, mas eu gostaria de ressaltar que isso não faz o Verne M6 um celular ruim. Ele tem apenas alguns pontos específicos que ele perde para o Cubot X18 Plus. Cabe a você medir qual te agrada mais, o Cubot X18 Plus ou o Verne M6. Mas me responde aí, qual dos dois você vai comprar? O Cubot X18 ou o Verne M6? Responde aqui no card ou nos comentários, e vai lembrar que o link dos dois, para você poder ver mais detalhes e preço atualizado também, está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso. Se você curtiu o comparativo entre o Cubot X18 Plus e o Verne M6, deixe que tenha like. Se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.